Vem me botar É o bloco sincero É mais um do seu queridim Homem é pra sentar Vocês vocês querem amar Homem é pra sentar Vocês vocês querem amar Vem me botar Caralho que isso? Vem me botar 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 Vim me botar, botar Vim me botar Vim me botar, botar Vim me botar, botar Vim me botar, botar Vou explicar de novo, gostei disso, hein Aí Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar Vim me botar Vamos aí, Zona Vim me botar, botar Vim me botar legendário Atualizações Vim me botar Vim me botar, botar Vim me botar Vim me botar, botar, vim me botar Bagagem, produções, assim, produções Vim me botar, vim me botar, vim me botar, vim me botar, vim me botar Vai amor É o barulho do meu saco É o barulho do meu saco batendo na tua tabaca Embrança Caíca É o barulho do meu saco batendo na tua tabaca É o barulho do meu saco Batendo na data vaga Aí Olha o barulhão da cama Olha o barulhinho da cama Nick! Nick! Gostei disso, esse barulhinho é gostoso Raquinho... же a roca até o meu sonho! Pare o barulhinho da cama,てchie te... Caliçã, atualizações. Rick 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 É na base do ódio Eu tô te macetando mentalmente Na base do ódio Eu tô te macetando mentalmente Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez É na base do ódio É na base do ódio Em Brásia, Kaique Eu tô te macetando mentalmente Eu tô te macetando mentalmente Eu tô te macetando mentalmente Em Brásia, Kaique Eu tô te macetando mentalmente Eu tô te macetando mentalmente E vaceta E vaceta É que erra Se concentra Respira Calma piranha Toma toma pau 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 Toma 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 pau Toma pau É que erra Se concentra respira Calma piranha Toma toma pau Toma toma pau Acertei de não Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau Toma 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 pau 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 31 é ano novo 25 é natal 31 é ano novo Já 25 eu tô senta no pau Já 21 tô senta de novo Senta de novo, senta de novo Senta de novo, senta de novo, senta de novo Senta que senta, senta de novo Senta, 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 senta Senta e se acaba, senta e se acaba Senta e se acaba, sua malvarda Senta de novo, senta de novo, senta de novo 25 é 91 anos novo Já 25 é natal, já 31 é ano novo Já 25, 200 no palm Já 31, eu senta de novo Seja de novo, seja de novo, seja de novo Tico Bell, Tico Tico, Tico Bell Te apresento, sou Malafaia, sou seu Papai Noel Seu presente é piu Seu presente é piu Em praça com a rica Seu presente é piu Seu presente eu nem falei nada, eu nem falei nada hein Seu presente é piu Seu presente é piu Só matei no peito Tico Bell, Tico Bell, Tico, Tico, Tico Bell Tico, 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 Tico Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz meu pau Que Tico Bell, Tico, 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 Tico recipes code comida Feriz Natal, Feliz meu Acerta é de novo Eu nem falei nada, eu nem falei nada hein Feliz Natal, Feliz meu Edition É isso, rapaz Senta no Senta no Senta no Senta no Batidas 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 Relaxa Relaxa Bate Bate Inspira Relaxa Relaxa Batidas Relaxa 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 Inspira Relaxa 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 Batidas 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 Relaxa 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 Bate Relaxa Inspira Bate Bate Inspira Relaxa Relaxa. Ba-te. Ba-te. Espírito. Relaxa. Relaxa. Batidas. Relaxa. 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 Espírito. Relaxa. 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 Ba-te. 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 Espírito. Ba-te. Ba-te. Relaxa Mate 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 Sagas pra dançante, assim que eu pra dançante Então vai, só pra ficar na mente É o bloco dos solteiros Sem ex, sem atual e sem ficante Acho que vim ao mundo pra amizade o acompanhante Acho que vim ao mundo pra amizade o acompanhante Acho que vim ao mundo pra amizade o acompanhante Acho que vim ao mundo pra amizade o acompanhante Acho que vim, vim pra as acaí Acho que vim ao mundo pra amizade o acompanhante Acho que vim ao mundo pra amizade o acompanhante Acho que vim ao mundo pra amizade o acompanhante Acho que vim ao que é que é Às vezes eu acho que das cê pra ser s�deiro Não é possível É azar demais Quando eu acho que faí Não vai Não vai Não vai Quando eu acho que faí Não vai Quando eu acho que vai ir, não vai, não vai, não vai, não vai, quando eu acho que vai ir, não vai, é guerra E esse coração, que nunca aprende, e esse coração, que nunca aprende, eu não entendo, ele não entende O jeito que eu não dou certo com ninguém é diferente, é diferente, é diferente O jeito que eu não dou certo com ninguém é diferente, é diferente, é diferente O jeito que eu não dou certo em praça, é diferente, é diferente O jeito que eu não dou certo com ninguém é diferente, é diferente, é diferente Marília me torça, muito obrigado, eu já me conformei, esse é o preço que eu pago De me entregar demais, e não ser valorizado 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 Todo mundo se assumindo, e eu aqui pensando Um negocinho desse e ainda não beijou esse Talisson, atualizações Um negocinho desse e ainda não beijou esse Um negocinho desse, um negocinho Um negocinho, Carlios, beijou Um negocinho desse e ainda não beijou esse Um negocinho desse e ainda não beijou esse Todo mundo se assumindo, e eu aqui pensando Um negocinho desse e ainda não beijou esse Um negocinho desse e ainda não beijou esse O negocinho dessa ainda não beija 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 O negocinho é que qualquer rapaz pra na resenha Com os amigos eu dormi fora de casa Quando eu chego em casa as roupa tão queimada Aí, vou falar o que? Se eu amo essa desgraçada Vou falar o que? Se eu amo essa desgraçada Vou falar o que? Acertei de novo Essa desgraçada Vou falar o que? Se eu amo essa desgraçada Se eu amo essa desgraçada e praza pra ir Vou falar o que? Se eu amo essa desgraçada Vou falar o que? Eu amo essa desgraçada Vou falar o que? É que é O segredo é que qualquer rapaz pra na resenha Com os amigos eu dormi fora de casa Quando eu chego em casa as roupa tão queimada Aí, vou falar o que? Se eu amo essa desgraçada Vou falar o que? Se eu amo essa desgraçada Vou falar o que? Seu ambo você é desgraçada Vou falar o que? Eu amo você é desgraçada Vou falar o que? Rebrança, cair Rebrança, cair Rebrança, cair Rebrança, cair Oi, vou falar o que? Você é estraga Vou falar o que? Meu ambo você é desgraçada Finalmente Então vai, só pra ficar na mente Olha pra mim Olha pra mim que eu olhei pra você Olha pra mim Olha pra mim que eu olhei pra você Em praça pra ir Vai, vai, vai Olha pra mim Olha pra mim que eu olhei pra você Olha pra mim, praça em praça, cai Olha pra mim que eu olhei pra você Djalice, atualizões KBT 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 Chavota Asprevacicões Se eu fosse bom era presente e não passado Se eis fosse bom era presente no passado Eu te quero só como amiga do meu lado Eu te quero só como amiga do meu lado Mais uma vez, Felina É que erra Vai Se eis fosse bom era presente no passado Eu te quero só como amiga do meu lado Eu te quero, só com uma amiga do meu lado Eu te quero, só com uma amiga do meu lado Sabiola, sabiola, como é, Felina, como é? Vai, me bota sem perder a amizade 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 Foi bom? Sim, me arrependo Sim, te pego de novo Sim, sim, sim Foi bom? Sim, me arrependo Sim, te pego de novo Sim, 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 foi Foi bom? Sim, me arrependo Sim, te pego de novo Sim, sim, sim Foi bom? Sim, me arrependo Sim, te pego de novo Sim Brasil Foi bom Sim Me arrependo Sim Te pego de novo Sim Sim Foi bom Sim Me arrependo Sim Tem que errar Vai namorar comigo Sim vai namorar comigo Se não vai no amor vai no tamborzinho Vai namorar comigo Sim vai namorar comigo Se não vai no amor vai no tamborzinho Não vai no amor vai no tamborzinho Galisson, atualizações! Se não vai no amor, você vai namorar comigo Se não vai no amor, você não tem aqui Se não vai no amor, você não tem aqui Em braça Caíque Finaliza Maridão Record, Coruja e Xavazca Gravações Sagaz Produções, as 5 Produções Só pra ficar na mente Fala a faia novamente Acertei de novo Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo Vai, Felina Eu gosto disso É muito adulto, soca tudo Soca tudo, 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 tudo Soca tudo, tudo Soca tudo, soca tudo Soca tudo, tudo, tudo Soca tudo E pra casa, caí Soca tudo, soca tudo Soca tudo, 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 tudo Soca tudo, tudo, tudo Soca tudo, tudo, tudo Soca tudo, 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 soca tudo É que é, véi Ai, ai, que delícia Que delícia, que delícia Que coisinha gostosa Vai, Felina Vai, Felina Eu gosto disso É muito adulto, soca tudo Soca tudo, 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 tudo Soca tudo Puta que para e eu prefiro Soca tudo, soca tudo Soca tudo, 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 tudo Soca tudo A Onvinho teacher Ai 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 Tá novinho é provicional Ela senta gostosa Senta gostosa Senta gostosa Senta gostosa Senta gostosa Senta gostosa Me以上 Me abraza Me abraza Saca aí Ela senta gostosa demais Ela senta gostosa demais Ela você t chicks O diagrama gosta dessa multaria Ela senta gostosa Ela senta gostosa Ela sempre gostosa demais É que é Ai, 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 ai Ela sempre gostosa É mais sua É mais sua Do seu querendo gbb Ela sempre gostosa demais Ela sente, senta, 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 senta Ela sente, você tá bom Galista, atualizações Que delícia, você tá bom Que delícia, você tá bom Senta por cima, senta, acaba contudo Senta por cima, senta, senta, senta Senta por cima por cima por cima por cima por cima Senta ela senta, senta em trava Ela senta, 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 trava, trava Ela senta, senta, enta, num�, ela senta, senta e trava Filho na gravação Ai que delicio, bebê Ai 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 que delicio, bebê Amém, amém Que delícia bebê Deixa colocar em você Empurrou só habitual Deixa colocar em você E pra azar cair E pra azar cair E pra azar cair E querra Ai 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 Essa novinha profissional Ela sempre gostou Sempre Sempre Senta gostoso Senta fino Finaliza Vocês pediram, eu tô lançando É o bloco retrô do Mala Aí, para na posição Na posição Para, para, para na posição Na posição Tu gosta, não gosta? Quando o Mala roça De frente ou de costa Toma, toma, só gostosa Bota tudo dela Bota, bota Gosta, bem gostosa dela Bota tudo dela Bota, bota Gosta, bem gostosa dela Bota tudo dela Bota, bota Bota, bota Gosta, bem gostosa dela Bota tudo dela Bota Toma, toma, toma Vai, toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma O meu não chegou, tamo O meu não chegou, tamo, calor O meu não chegou, tamo, calor O meu não chegou, tamo, calor Eu não vinha na zoadeira O meu não chegou, tamo, calor Verão chegou, Verão chegou, Verão chegou Tá mó calor e a novinha da zoadeira Vamos foder um pouquinho na areia Só um pouquinho, só um pouquinho na areia Um pouquinho da areia Sini depois guerrinha Sini depois guerrinha Sini depois guerrinha Tálilson! Atualizações! Bote na bique Bote na bique Bote na vibraza, cair Bote na bique 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 Bote na bossa, trema sonho Eu quero Você que é afirma Você não tem culpa Minha vida, forra cê não tem culpa, não tem culpa Minha vida, forra cê não tem culpa Que trepado e joguinho do da Pilaria, mas tá com o bumbum, batida não Vai pra tudo 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 Hoje tu me faz de entrar bolho Cangu é elevado Ala guerra paga Cangu é elevado Hoje tu me faz de entrar bolho Cangu é elevado É pássio Vai na 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 pássio Ela pega aqui e blanda 25 Kika não para Ela joga na cara, na cara, na cara, na carabagera Não pá, ela joga na cara, 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 aqui em cá Não, ela joga na cara, rebola aqui que não para gritando Meu senhor vitinho, meu senhor vitinho Sejam bem-vindos a Mundo Land, eu acompanho o ponteão criança Quando sua raba tiver esse movimento, a gente conversa Quando sua raba tiver esse movimento, a gente conversa Finaliza Olhando suas fotos é tipo assim Eu te pego muito, coloco muito, te boto, te boto, te boto muito Então vai, só pra ficar na mente Malafaia novamente Te chamei pra vir pra minha base Bagulho, bagulho vai ser de verdade Nós, 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 nós boto no moto rádio Boto, tudo, boto, tudo, boto com vontade Tudo botar, tudo botar, tudo botar, tudo botar com vontade Bah vai foder no modo verde Fode, 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 fode esse massage Fode, 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 fode esse massage Por que eles gostam que nós não tem piedade Tem na presa sem frase é a arde Vai foder no modo rede Tá tudo, tá tudo, bota com vontade